Fala aí minha tropa, começando mais um videozão insanamente insano, começando o calendário semanal na sua tela. Começando por amanhã, sexta-feira, dia 16, vai tá chegando Tolkien Royale trazendo essa skin insanamente insana. Na minha opinião tá muito top essa skin, dá pra fazer aquela combinação insana, inclusive com essa camiseta, essa camiseta com jaquetinha muito top. Tipo uma jaquetinha né tropa, tá ligado? E vai tá chegando um evento de recarga trazendo essa skin de prancha de veículo muito top também. E uma novidade muito boa, vai tá chegando Escolha Royale trazendo a fama evolutiva, pra quem não tem vai tá tentando pegar. E também vai tá chegando totalmente de graça esse negócio aí da temática de praia, muito boa essa cadeira aí com água de coco em cima, muito da hora, de graça pra vocês. E fechando o calendário, vai tá chegando esse item de graça também, essa SVD insanamente insano, dia 19. Então comenta o que você achou do calendário semanal, não tem muita coisa, na minha opinião, o que salva é o Tolkien Royale que vai tá chegando amanhã pra vocês. Então deixa o gostei, me segue, compartilha, até o próximo vídeo, valeu é nóis e fui! Tchau! Tchau! Tchau!